O remédio de manhã já começamos, né? Sabe que a gente tem que falar dos oito remédios da natureza, né? É uma coisa bonita. A gente não pode... Nada contra os médicos, mas não vamos engordar o salário deles. Vamos ter saúde. E o próprio médico sabe que o melhor é a cura e a prevenção. Então beba água, faça exercício físico, cuide do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. E acima de tudo, tenha o seu contato vivo com Jesus. Jesus. Hoje, até no boletim, quando foi colocado, estava o título Jesus e a criação. Vou falar um pouco sobre Jesus, mito ou realidade, que é o tema que já está ali, mas eu quero introduzir, dando para os irmãos, pelo menos uma pincelada sobre a importância de Jesus e a criação. Nós devemos ler a Bíblia através de Cristo. De Cristo Jesus. Se você não interpretar a Bíblia através da pessoa de Cristo, de maneira cristocêntrica, está tudo errado. O seu sermão tem que ser cristocêntrico. A sua fala tem que ser cristocêntrica. Tudo tem que ser cristocêntrico. Eu vou dar um testemunho para os irmãos. E eu falo com muita facilidade aqui, porque eu já sei que vocês estão tendo um entendimento sobre a lei, sobre os mandamentos, muito similar ao que eu tenho. Qual a diferença entre guardar os mandamentos de Deus por amor a Jesus ou por legalismo? Eu vou dar uma ilustração, os irmãos vão entender. Se eu estiver em minha casa e um bandido entrar para fazer o mal para a minha família, e eu lutar com esse bandido e o matar, lutei, e o matei, matou. O corpo dele está lá na sala, ensanguentado. Os irmãos sabem o que eu sou aconselhado a fazer para não ir preso imediatamente? Já falaram aí. Fugir do flagrante. Imaginem a cena. O bandido entrou em minha casa, eu atirei nele, matei, e agora eu saio correndo fugindo do flagrante. Que pensamentos estarão passando em minha cabeça durante o momento que eu estou fugindo? Puxa vida. Já pensou se ele tiver comparsa? E se ele for membro de uma gangue e alguém quiser vir vingar o sangue dele? Ele sabe onde eu moro, estou perdido. E olha, quando eu saí correndo, eu deixei a porta aberta, a carteira com os documentos ali, minha família ficou lá, tem que amar o advogado. E se eu for preso? E agora eu vou ter que mudar? E eu matei uma pessoa e vai todo mundo comentar agora? São os pensamentos que passam em minha cabeça, correto? Enquanto estou fugindo do flagrante. Vamos mudar agora a ilustração. Eu recebi do meu avô uma arma antiga, uma garruxa. E eu estou em casa limpando a garruxa. E não sabia que a garruxa estava municiada. E sem querer, na hora que eu estou limpando, polindo, a garruxa dispara, acidentalmente, e mata, aqui em uma roupa, o meu filho. Tecnicamente falando, eu também deveria fugir do flagrante. Concordo? Mas eu vou fugir? O que vocês acham? Eu vou me preocupar com carteira em cima da mesa, vou me preocupar com advogado, vou me preocupar com polícia chegando. Eu só tenho uma preocupação. Eu matei ou feri alguém que eu amo. Quando você não conhece a Jesus, ou não tem relacionamento com Jesus, e quebra os mandamentos de Deus, você fica com preocupação legalista. Ah, e se descobrirem, e a consequência? Ah, que chato, eu devia ter feito isso. Mas quando você ama Jesus e quebra os mandamentos, sua preocupação é só uma. Eu feri alguém que eu amo. E você não cumpre os mandamentos para ser salvo. Você cumpre porque foi salvo. Você ama a Deus. As obras não são o meio nem a causa da nossa salvação, mas o resultado dela. Por isso que a minha vida tem que gravitar em Cristo Jesus. Vida cristocêntrica, sermão cristocêntrico. Mas para isso é importante uma coisa. E eu parabenizo aos pastores dessa igreja por querer trazer doutrina para cá. Você tem que saber que Cristo você está colocando no centro. Não basta ser cristocêntrico por amor ao cristocêntrico. Ser cristocêntrico não é só ficar falando de Jesus o tempo todo. Que Cristo estou colocando? É um Cristo que é Deus e homem ao mesmo tempo? É um Cristo que morreu na cruz do Calvário? Eu me preocupo com algumas pregações de hoje, que estão por demais palestras de autoajuda. E antes, na época de Billy Graham, Dwight Mood, Spurgeon, os grandes pregadores, a tônica era, venha Jesus, você que é um pecador. Aceite a Jesus como seu salvador pessoal, que ele pode salvar você. No batismo, eu como ministro do evangelho, te batizo para a remissão dos seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aceite a Jesus como seu salvador pessoal. Mas hoje eu ligo a TV e muitas pregações não falam mais assim. Agora é assim. Meu amigo, você que está com problema na sua empresa, nós vamos fazer aqui a terça-feira dos empresários. Jesus, a quarta-feira dos filhos, a quinta-feira dos universitários, a sexta-feira disso. Jesus agora vai resolver a sua empresa. Jesus vai resolver o problema, quer dizer, Jesus agora é um consultor de negócios, ele não é mais o salvador. Não estou com isso querendo dizer que não possa haver no púlpito lugar para pregar sobre autoestima, sobre família, óbvio que tem que pregar sobre isso. Mas isso não pode ser o único centro a ponto de diluir o papel de Jesus como salvador da humanidade e não simplesmente consultor de negócios. Isso é uma coisa muito séria, irmão. A Bíblia não pode ser agora apenas um enfeite do sermão. Eu fico preocupado com isso. A Bíblia em alguns momentos está virando um enfeite. A pessoa fala lá, Davi Golias. Davi matou Golias. Você pode enfrentar seus gigantes também e vencer hoje como Davi... Isso é autoajuda apenas. Mas se eu trocar a figura de Davi Golias pela figura de Hércules e o leão de Nemeia, está na mesma. Hércules também foi um homem forte que lutou e venceu o leão de Nemeia. Então você também pode vencer. Mas a Bíblia não pode ser uma mitologia grega. E eu vou mostrar para vocês no início desse sermão de hoje, como é que o apóstolo Paulo, por exemplo, tinha o costume de ler a Bíblia através de Jesus. E nós vamos ter uma pequena aulinha de hebraico aqui. Eu já sei que vários aqui já estudam hebraico, já estudaram... Vai ser fácil. Quem já estudou hebraico aqui com a professora Cláudia? Deixa eu ver quantos. Levanta, amor. Há vários, né? Acho que a primeira lição depois do Aleph, Beit, Gimel, Dalet que aprende é Gênesis 1 a 1, 1 em hebraico. Pereshit, Bará, Elohim. Vamos falar, o título do livro em hebraico é Pereshit, no princípio. Vamos falar em hebraico? Pereshit. Mais uma vez? Pereshit. Ok. Agora eu vou ensinar uma coisa para vocês. Onde está Jesus nesse princípio? Vocês sabem que o português é uma língua rica. Muito rica. Alguém aqui tem noção quantas mil palavras tem a língua portuguesa? Quanto? Trezentas mil palavras a língua portuguesa. Segundo o dicionário Sais. Trezentas mil. Agora mesmo tendo trezentas mil palavras, uma palavra às vezes tem vários significados. Quer um exemplo? Se eu falar aqui na frente da igreja sem contexto. Pena. Pena. O que significa pena? O que você acha que significa pena? Pássaro. Pena de pássaro, de galinha. Só isso? Dó. Pena de dó. Pena de galinha, pena de dó. O que mais? Pena de escrever caneta. A gente não fala assim, a pena inspirada do apóstolo Paulo escreveu a pena. Caneta, pássaro, castigo. Castigo, né? Você vai ver, ele pegou pena máxima. Pênalti. Pênalti. No Rio Grande do Sul eu aprendi lá pena d'água. Pena d'água é um pouquinho d'água que cai. Pena d'água. Pena d'água. Olha, então pode ser um pouco d'água que cai, dó, pena de galinha, pena de escrever, sofrimento. Você vai falar assim, ele vai penar na minha mão? Quantos significados tem a palavra pena, mesmo o português sendo tão rico? Agora imagina o hebraico. O hebraico era uma língua pobre de conteúdo de vocabulário comparado ao português. O hebraico bíblico tinha algo em torno de oito, sete a oito mil palavras. Sete a oito mil palavras. Quantas mil palavras tem o português? E o hebraico, bíblico, sete a oito mil. Se no português uma palavra tem vários significados, imagine no hebraico. No hebraico você tem três preposições principais. P, Q e L. A preposição P, como é que começa mesmo a Bíblia? P, Reishi. Eu queria duas primeiras palavras do Gênesis. Venham aqui. Então, o azar vai ser o Bíblia, tá bom? Fala, Bíblia. Bíblia. Fala, Reishi. Reishi. Isso. Bíblia. Reishi. Bíblia. Reishi. O Bíblia é uma preposição em hebraico. Sabe o que significa essa preposição? Essa preposição pode significar, eu quero quatro pessoas aqui à frente. Vem aqui, vocês quatro aqui, ó. Quarteta, não vai fazer nada, não pode confiar em mim. Não precisa ficar com vergonha, não. Vem cá, quarteta, era alto do rei. Fiquem tranquilos, viu? É coisa simples. Essa preposição aqui, se você pegar um dicionário de hebraico português, essa preposição, só se faça um pouquinho aqui, ela pode significar, você só vai falar uma palavrinha só, pelo. Pelo não é pelo de, pelo de através de, tá bom? Pelo. Pelo. Ok, pelo. Pode significar no. 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 Pode significar para. Para. Pode significar também, através de. De. Através de. Através de. Isso. A preposição. P. Pode significar o quê? Pene. Pene. Pelo. No. Para. Através de. Todo mundo decorou? E, qual é essa palavra dele mesmo aqui? Reshit. Se você pegar um dicionário de hebraico, sabe o que Reishit significa? Vem aqui, você. Isso. Primeira coisa, o dicionário de hebraico fala Reishit significa cabeça. Vem da palavra roxa, significa cabeça. 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 Mas Reishit também significa? Vem cá, você. Isso. Eu ia falar o primeiro, mas enquanto... Isso, pode vir também, pode vir, pode vir. Vem, vai ter espaço para os dois. Pode vir os dois. Reishit significa? Cabeça. Pode significar também princípio. Princípio. Isso. Decora a palavra de vocês, tá? Cada um decora a sua palavra. Reishit também significa? Cabeça. Princípio. Primeiro. 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 Mas Reishit no dicionário, tem mais criança juvenil por aí? Cadê? Então vem cá, vem cá. É só uma palavra para você ficar com vergonha. Não, é fácil. Rápido. Tem mais um juvenil ali, né? Pelo que tá precisando de uma presença feminina aqui mesmo, viu? Reishit significa também primogênito. 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 E a última, vem cá. Eu sei que você não é juvenil, mas vem cá. Pô, vem, confia em mim. É só uma palavrinha só. Vem cá. Tem um provérbio que fala assim, Mico, aqui se faz, aqui se paga. Muito bem. Vamos ver enquanto ela tá vindo aqui, o que significa, qual que é a sua palavra mesmo? Reishit. E o que Reishit significa? Cabeça. Princípio. É... Primeiro. Primogênito. Primogênito. Isso significa também primazia. Primazia. Vamos então decorar, quais são as duas primeiras palavras no Gênesis? Be. Reishit. Be, Reishit. E o que significa P? Pelo. Pelo. No. Para. Através de. Depende do contexto. E o que significa? Reishit. Reishit. O que significa Reishit? Cabeça. Princípio. Primeiro. Primogênito. Primazia. Muito bem, fique aí na frente. Agora veja o que o apóstolo Paulo escreveu. Abra a Bíblia comigo em Colossenses. Capítulo 1, versos 13 e em diante. Colossenses, capítulo 1, versos 13 e em diante. Colossenses, capítulo 1, versos 13 e em diante. Ele nos libertou do império das trevas. E nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. No qual temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Este é a imagem do Deus invisível. O? Quem que é o primogênito? Olha o que Paulo falou. Ele é o? Primogênito. Primogênito de toda a criação. Continuando. Pois, nele... Quem está com o no? Pois nele... Vem mais ele. Está vendo? Pois nele... Continue lendo para mim. Foram criadas todas as coisas. Nos céus e a terra. As visíveis e as invisíveis. Quer sejam tronos, soberanias, principados e potestades. Tudo foi criado por meio... Quem está por meio? Você está com o seu... Qual que é o seu? Através de. Através de. Por meio. Tudo foi criado através dele. Por meio... Dele e para ele. Quem está com para? Para. O que vocês perceberam que Paulo fez? Ele pegou os significados da preposição e aplicou a quem? Tudo foi criado por meio dele, através dele e para ele e nele. Mas Paulo continua. Ele é o... Cabeça. Ele é o... Cabeça de todas as coisas. Continuem. Do corpo da igreja. O princípio. O princípio. Primogênito. Para em todas as coisas terá? Primazia. E fala que ele é antes de todas as coisas. O primeiro. O que Paulo está ensinando para a gente aqui? Que quando se lê no princípio Pereshit, ali não é tempo. É uma pessoa. Através de uma pessoa chamada Reshit, criou Deus os céus e a terra. Para uma pessoa chamada Reshit, criou Deus os céus e a terra. Numa pessoa chamada Reshit, criou Deus os céus e a terra. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A trindade. Aí você vai para o Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. E o Evangelho de João começa justamente o quê? No princípio estava o verbo, é isso? No princípio estava? Era o verbo. João fala que o princípio é uma pessoa mais do que um tempo. Muito obrigado a vocês, viu? Doeu? Não, né? Muito obrigado, viu, pela participação. Os irmãos entenderam, então, por Cristo, com Cristo e através de Cristo. Devemos sempre ter Cristo como centro de tudo. Agora, eu devo admitir que quando se fala de Jesus, não é tão simples assim. Abra a Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 1, versos 18 e em diante. 1 Coríntios 1, 18 e em diante. Olha o que escreveu o apóstolo Paulo. Ele mesmo admitiu. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Como está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. O próprio apóstolo Paulo admitiu que a pregação do evangelho é uma loucura. E Paulo não era um homem burro, Paulo não era um homem idiota, ele não era um alienado, ele era um intelectual. Mas ele era um intelectual honesto bastante para dizer, eu sei que o que eu estou pregando é difícil de aceitar, mas eu tenho que pregar porque é a verdade. Isaías capítulo 53, quando ele fala do servo sofredor, o Hevedo Adonai, Isaías coloca, quem creu em nossa pregação? Em outras palavras, quem vai acreditar se a gente contar? Então a Bíblia é um livro honesto bastante para admitir que a história de Jesus é estranha, mas é verdadeira. Por isso nós pregamos. Não pregamos porque é conveniente. Não pregamos porque é politicamente correto. Nós não pregamos a Cristo porque é legal. Pregamos porque é verdade. Mesmo sabendo que é difícil de aceitar. E de fato, se a gente for olhar, a história de Jesus parece um pouco estranha. É um mito ou uma realidade? O teólogo francês René Latourrel escreveu certa vez que a grandiosidade, o problema da credibilidade cristã, decorre da própria grandeza do cristianismo, principalmente por causa da radicalidade das suas exigências. Isso é simples. Jesus, irmãos, foi o único homem que em sã consciência arvorou ser Deus. O único que eu conheço. O único que arvorou ser Deus não sendo louco. Não sendo louco. Então, a pregação de Jesus, ela realmente é um escândalo. É uma loucura. Mas ela é verdadeira. Agora, eu fiz uma pergunta de desafio ontem, não é? Lembra da história de Maomé subindo ao céu na jumenta? Por que que eu digo que aquele é um mito e Jesus é uma realidade? Ah, mas Jesus é o salvador, pastor. Tá? Isso não responde. Porque alguém fala, não, mas Maomé é o profeta de Deus. Também não responde. A pergunta é, por que que eu considero Maomé indo ao céu uma lenda, mas Jesus uma realidade? Se tivesse um ateu aqui, alguém, por que que eu, apesar de ser uma pessoa dada aos estudos, aos livros, acredito que Jesus andou sobre as águas? Que ele ressuscitou. Que aquilo não é um mito. Por que, afinal de contas? Não pode ser apenas porque eu estou acostumado a pensar assim. E deixa eu colocar uma coisa na sua cabeça. Existe uma diferença entre crer e estar acostumado a pensar desse jeito. Tá bom? Você tem que saber por que você crê. Você não pode crer só porque você está acostumado. No século XVIII, alguns teólogos alemães começaram a preparar uma nova filosofia, uma nova roupagem de estudo da história. E os alemães, eles são pródigos de criar palavras filosóficas. Tanto é que quando a gente faz o doutorado para teologia, você tem que fazer prova de alemão. Mesmo que fosse... Eu não falo alemão, não tenho influência em alemão. Mas tive que fazer prova de alemão. Por quê? Porque tem muitas palavras em alemão que você precisa para ler. Pelo menos para ter o alemão para ler teologia. E tem palavras que são intraduzíveis. Eles criam palavras. E uma dessas palavras que os alemães criaram foi uma distinção da palavra história. Os alemães estudando a história perceberam o seguinte. Parece que a história passada, às vezes, ela é contada de uma maneira um pouco lendária. Não é bem uma lenda. É uma história que aconteceu, mas ela foi contada de acordo com os meus critérios. Aproveitando que eu estou em Brasília, que eu estou numa cidade bem política. Se apenas um partido deixasse livros para os arqueólogos encontrarem daqui a algum tempo, qual a ideia que a gente ia ter daquela cidade? Vamos supor que só ficassem livros da oposição do governo para serem encontrados pelos arqueólogos. Só a oposição deixasse livros. Eu ia ler sobre a cidade de Brasília daqui a dois mil anos e ia falar que era a pior cidade do mundo. Concordam comigo? Por que eu ia falar que Brasília era a pior cidade do mundo? Porque a única descrição de Brasília que chegou para mim foi a descrição dos oponentes do governo. Mas vamos imaginar diferente. Que só tenha sobrado livros do governo, da situação. Daqui a dois mil anos eu vou ler Brasília e vou falar assim, Brasília era a melhor cidade do mundo. Essa noção de melhor ou pior cidade é relativa, depende de quem contou a história. E alguém certa vez ironizou dizendo que toda a história tem três lados, o meu do outro e a verdade. Você notou como é que tem pessoas que realmente gostam de contar? Tem uma discussão lá, né? Aí você ouve um lado. Ele fala assim, não, eu cheguei lá, o cara assim, não quer saber não, cala a boca. Ele falou, calou, não falou nada. É a versão de um. Você vai ouvir o outro, o outro fala assim, ah, ele ficou falando igual uma galinha doida. Eu larguei ele falando e vim embora. Cada um acha que tem razão. Cada um acha que o problema está com o outro. Isso é típico do ser humano. Aliás, eu posso contar uma historinha sobre isso? Pra mexer com os casais? Dizem que... Isso aqui vai ajudar vocês, relacionamento de casal. Dizem que uma vez uma mulher, o marido chegou pra um amigo que era médico e falou assim, meu amigo, você é otorrino? Sim. Me ajuda numa coisa. Ele falou o quê? Minha mulher está ficando surda. Você não tem um remédio aí pra dar pra ela? Assim, eu não posso receber tão remédio pra sua esposa sem ela vir me consultar. Ah, mas ela é muito orgulhosa. Ela não admite que está ficando surda. O otorrino falou com ele, mas fala com ela pra vir ao meu consultório. Não, ela não vem. Não vem de jeito nenhum. Aí o otorrino falou assim, olha, eu não costumo fazer isso não. Mas já que você é meu amigo, eu vou te dar um teste pra você medir o grau de surdez da sua esposa. Já que você falou que ela está surda. Aham. Chegue em casa no momento em que ela estiver de costas pra você. Que ela não lhe veja chegando. E fale com um tom de voz um pouco mais baixo. Qualquer coisa pra ela. Faça uma pergunta. Se ela não responder, repita a pergunta num tom normal. Se ela não responder, aumente o tom de voz até ver em que tom ela responde. Aí você vem e me fala, a gente vai ver mais ou menos o diagnóstico do grau de surdez dela. Tá bom. Ele fez como um amigo ordenou. Ele chegou em casa, a esposa estava de costas lavando alguma coisa na pia. Aí ele abaixou um pouco o tom de voz e falou assim, querida, o que temos para o jantar? E ela lá. Querida, o que temos para o jantar? 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 Pela quinta vez, lasanha. Os irmãos perceberam? Os alemães também notaram isso na história. Às vezes as pessoas escrevem a história de uma maneira muito particular. Será que é uma descrição legítima da história ou uma descrição política? Então os alemães criaram duas palavrinhas para a história. Storich, que significa história real, que realmente aconteceu. E Geschichter, que é uma história inventada. Mas não tem tradução para essa segunda palavra em português. Não tem. Não é mito. Não é lenda. Nem é história com E. Porque trata-se de um relato real. Mas na hora de ser contado, ele foi contado de uma maneira meio romântica, aumentada, tendenciosa. A história, ou o mito, ou a lenda, é algo que não aconteceu. O Geschichter é uma história que aconteceu, mas foi contada de uma maneira enfeitada. E nós vivemos fazendo isso. Você já viu um casal recém-namorando, como é que o rapaz descreve a menina? Parece assim, a perfeição em pessoa. Ela também. Parece a minha gata, meu gato. Vou virar um cachorro, vagabundo. Mas a descrição. Quando um pai vai descrever o primeiro filho. É o bebê Johnson mais lindo do mundo. Isso é Geschichter. É uma história real, mas que você romantiza na hora de contar. Todo mundo entendeu a diferença? Olha o quadro aqui, para dar um exemplo bem... Todo mundo conhece esse quadro do Museu do Ipiranga, né? Isso aqui é uma história romanceada. Por quê? Olha os detalhes do quadro. O grito do Ipiranga. Dom Pedro I. O que essa imagem passa para você? Ele erguendo... Você se lembra do que é que Dom Pedro falou? Independência? Ou morte? Isso mesmo. No dia 7 de setembro. Imagina lá. Os dragões da independência... Opa, perdão. Volta aqui. Os dragões da independência aqui, olha. O relato. Imagina a cena. Parece que congelou o momento de glória. Dom Pedro, nervoso, recebe uma missiva de Portugal, dizendo que ele deveria voltar. E outro de José Bonifácio, dizendo... Chegou a hora. Então, Dom Pedro arranca suas insígnias lusitanas e fala... Amontaria, companheiros. Amontaria. A partir de hoje, nossas relações estão cortadas com Portugal. E arranca. E eu juro. Juro. Pela minha honra e pelo meu Deus. Eu juro proclamar a independência do Brasil. Independência ou morte. E os cavaleiros atrás, independência ou morte. E ele diz, independência ou morte. Quase dá pra ouvir um coro de... Não é isso? Só que isso aqui é guichista. Não foi assim que aconteceu. Existem relatos de testemunhos oculares que estiveram no 7 de setembro às margens do Ipiranga. Pra começo de conversa. O herói da independência era o Mulherengo. Que estava indo visitar a amante. Que teve coragem de chutar a barriga da sua esposa estando ela grávida. Um boêmio. Que pra não perder as terras aqui, porque a família portuguesa já estava num problema sério lá. Segurou isso aqui tudo num conchavo. Ele não estava com essas roupas. Isso aqui tudo é roupa de gala. Ninguém viaja com roupa de gala. O pessoal estava com roupa de campanha. E pra subir a serra e descer a serra, eles estavam em jumentos. Não em cavalos. Porque o cavalo pra subir a serra não é bom. É jumento. E o próprio... Inclusive que o próprio Pedro Américo, que pintou o quadro, coloca a narração disso. Dom Pedro estava com cólica intestinal naquela manhã. E quando ele recebeu a carta, ele subiu na sua mula. Não no cavalo. Com as cirolas ainda semi-arriadas aqui a parte de cima. Batendo com a vara no cavalo, na nana mula. Xingando palavrões. E o pessoal sem entender nada. E voltou. E ele deixou de ir visitar a sua amante como ele estava indo visitar a amante. Bem mais feio, né? Mais curioso que o próprio Pedro Américo, ele descreve porque que ele pintou o quadro desse jeito, mesmo sabendo que essa não era a verdade. Sabe por quê? A verdade nua e crua é feia. Você tem que enfeitar. Romanciar. Pra dar significado à independência do Brasil, teve que romanciar. Mas isso aqui nunca existiu. Nunca existiu. Isso aqui é mito. Ficou claro pros irmãos? Outro exemplo. Tiradentes. Inconfidência mineira. Por que que Tiradentes foi pintado desse jeito? Vocês que são evangélicos, eu sou evangélico, quem que tá aparecendo? Jesus. É pra dar piedade ao rosto de Tiradentes. Então a história passada está repleta de romance. De coisas que não aconteceram daquele jeito. E as pessoas maqueiam, mascaram, pra passar uma propaganda. Aí os teólogos alemães fizeram a mesma pergunta sobre a Bíblia. Será que os evangelhos também não são bexistas? Uma propaganda? Um mito? E eles chegaram a falar de dois Jesuses. Dois. O Cristo histórico, que seria quem? Aquele que de fato existiu. E o Cristo da fé. Aquele que a teologia produziu. E que vocês adoram na igreja. Eu vou dar um exemplo desses pensadores do passado. Um deles, Hermann Samuel Raimarus. Raimarus, intelectual de marca maior. Ele chegou a escrever um tratado teológico. Parece que com mais de 21 volumes. É muita coisa, é um negócio enorme. Sobre a pretensão de Jesus e seus discípulos. Onde ele falou o seguinte. O Jesus que a Bíblia apresenta nunca existiu. O Jesus verdadeiro, ele escreveu muitos livros sobre a vida de Jesus. Foi um judeu normal como o outro. Quem tentou uma rebelião frustrada contra Roma. Acabou morrendo crucificado. E eles o transformaram num herói que ele nunca foi. Num Deus. O outro autor da época, intelectual também, foi Bruno Bauer. Bruno Bauer chegou a dizer o seguinte. Jesus nem existiu. Não existiu Jesus. O que existiu foi o seguinte. Alguém criou o personagem de Jesus porque os povos precisavam de um herói. E quando o pessoal precisa de um herói, você fabrica um herói. Fabricaram Jesus como sendo o homem ideal. Mas ele é apenas um produto da criação humana. Albert Weitzer, que interessante, foi médico e missionário na África. Agora imagina que eu sei que aqui vocês tem missionários, inclusive em Moçambique. Imagina alguém que largou tudo para ser missionário na África, mas não acreditava em Jesus. Albert Weitzer dizia que Jesus não ressuscitou coisa nenhuma. Isso é mito. Um termo de implicação dos pães, isso tudo é novela. E ele não era o filho de Deus. Ele era apenas um bom pregador. Albert Weitzer dizia o seguinte. Eu gosto de Jesus. Eu sou apaixonado por ele, pela filosofia dele. Mas eu não o adoro como filho de Deus. Outro mais. David Friedrich Strauss. Esse aqui, chegou a dizer que a ressurreição de Jesus, foi uma coisa que os discípulos criaram para abafar o escândalo da cruz. O escândalo da cruz. Rudolf Bultmann, esse é um dos mais famosos. Rudolf Bultmann também negou a ressurreição. Sabe como é que Bultmann explicava a ressurreição? Para ele, a ressurreição foi só uma parábola. Foi o seguinte. Jesus pregou, foi traído e morto. E quando ele morreu, os seus inimigos pensaram que a sua pregação ia morrer junto com ele. Mas para a surpresa de todos, a pregação de Jesus ficou mais forte depois da morte dele, quando os discípulos criaram o Cristo da fé. Então é como se ele houvesse ressuscitado. É como se eu falasse assim, JK morreu, mas a sua obra o coloca viva entre nós até hoje. A memória de JK não morreu. Niemeyer morreu, mas as obras de Niemeyer estão aí até hoje. Então Jesus também morreu, mas a obra dele continuou viva como se ele houvesse ressuscitado. Mas não houve ressurreição. Eu lembro que quando eu estudei teologia no mestrado, tinha um professor, não foi na Universidade Adventista, é claro, que ele ensinava, por exemplo, o milagre da multiplicação dos pães. Foi o seguinte, Jesus tinha uma meia dúzia de gente seguindo ali, uns 30, 40. Alguns tinham pão, outros tinham peixe, e a maioria não tinha nada. Com a pregação de Jesus, ele convenceu quem tinha a dividir com quem não tinha, de modo que todo mundo foi alimentado. Esse que é o milagre. A versão moderna que nós temos, ah, tem Bertrand Russell que escreveu o livro Why I am not a Christian? Porque eu não sou um cristão. Bertrand Russell dizia, Jesus foi uma lenda criada como Papai Noel, Santa Claus e qualquer outra para enganar as pessoas. Só isso, o homem ideal. Recentemente, nós temos um movimento nos Estados Unidos chamado Jesus Seminar, e um dos principais promotores desse movimento é o Dr. John Dominic Rosson, ex-padre, que escreveu vários livros com a biografia relucionária de Jesus e ele está reacendendo aos mesmos argumentos que os teólogos alemães usavam no século XVIII e XIX. E tem muita gente falando isso aí hoje. Revista super interessante, adoro colocar isso aí. Não houve ressurreição de Jesus aqui numa parábola. E, na verdade, existem dois Cristos. O Jesus que existiu, Cristo histórico, e o Jesus da fé, que vocês adoram na igreja, que grita no seu Filho de Deus, que está intercedendo, que vai voltar. Mas esse Jesus não existiu. É apenas um mito contado como o quadro do Pedro Américo. Antes de responder a isso, deixe-me colocar algumas coisas. Primeiro, pergunto o que eu faço é o seguinte. Será que esses homens estariam certos? Eu sei que a tendência... Não, pastor! Calma. Calma. Nós que somos crentes, temos às vezes a mania, que é um erro, de achar que a gente tem que dar a resposta para tudo. E a gente dá a resposta desapressada. E não pode ser uma resposta apressada apenas pelo sentimento, pela paixão. Eu tenho que saber realmente o que eu estou respondendo. Porque se eu perguntar no meio islâmico, o que vocês acham? Malmero, profeta de Alá? Claro! Ele tem uma certeza daquilo também. Mas para mim, Malmero, não era o profeta. Muito menos o principal. Mas se eu perguntasse numa mesquita, todo mundo ia levantar a mão. Então, se eu perguntar a vocês, Jesus ou Senhor, não pode ser uma resposta apenas emotiva, como um muçulmano também daria. Tem que ter fé, tem que ter crença, mas baseada numa certeza de estudo da palavra de Deus e de saber o que você está dizendo. Senão, a gente pode ser acusado de alguém que está insistindo em querer uma coisa. Aliás, uma coisa é querer descobrir a verdade. Outra coisa é querer que a verdade esteja ao seu lado, custe o que custar. Dizem que uma vez, um hindu estava reverenciando as águas do rio Ganges. Ele baixava no rio Ganges. Um amigo europeu falou com ele, o rio Ganges está poluído, não mergulhem não. Ele falou, não, o rio Ganges é sagrado. O amigo, então, pegou umas gotas do rio, colocou no microscópio e mostrou para ele. Quando ele viu as gotas do rio completamente poluídas, ele ficou desgostoso com a realidade, quebrou o microscópio e continuou mergulhando. Para mim, o cristianismo e a fé que eu tenho em Jesus não podem ser apenas um modismo, um fanatismo, uma coisa que eu estou acostumado a pensar assim. Eu também não posso aqui detonar com esses homens. Isso se chama em filosofia argumentum ad hominem. Quando você, ao invés de discutir com a pessoa, você fica detonando com a imagem dela. Esses homens, John Dominic Crossan foi muito cortês comigo, muito cavaleiro. E são muito intelectuais, muito inteligentes. Mas eu tenho que fazer a pergunta, será que eles estão certos? Você sabe, eu mencionei, não sei se foi aqui ou na igreja Adventista, que uma das técnicas que eu aprendi com a Bíblia é responder uma pergunta contra pergunta. Jesus várias vezes faz isso, né? Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Né? Uma vez perguntaram ao rabino judeu, por que que vocês, rabinos, respondem uma pergunta contra pergunta? Ele respondeu algo mal nisso? E para quem está na universidade, uma das melhores e principais passos para você fazer uma pesquisa científica, é ter bem claro uma problemática, uma pergunta que você vai perseguir. Se você não tiver uma pergunta ou uma problemática, você não tem TCC, você não tem tese, você não tem dissertação, não tem trabalho científico. Eu, quando oriento trabalho científico, às vezes chega um aluno, ah, professor, eu queria fazer um TCC ou uma dissertação de mestrado sobre o santuário. Você não tem a crer em nada, você tem que pegar uma problemática respondível pelo método científico e responder. Tá bom? Então, vou levar duas perguntas. Primeira, existiu mesmo Jesus de Nazaré? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta que eu vou responder essa noite, ele era o Filho de Deus em forma humana? E aí eu termino o meu sermão. São duas perguntas-chave para a gente responder isso. Primeira, Jesus existiu? Segundo, ele era mesmo o Filho de Deus? Porque são coisas distintas. Ele pode ter existido, mas pode não ser esse Jesus que vocês creem. Então, a primeira pergunta, Jesus existiu? Depois eu trato a outra, tudo bem? Vamos ver se ele existiu. O problema, quando a gente vê na Bíblia questões de historiografia, a gente nota que existem depoimentos, testemunhos oculares. Eu sei que os advogados costumam dizer que às vezes a testemunha é a prostituta das evidências. Mas de qualquer maneira, sem testemunho ocular, você não tem um caso. Ou reforça bastante com o testemunho ocular. Não é que você não tem um caso, mas reforça bastante o depoimento. Olha como é que o evangelho de João começa, perdão, a epístola de João. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas próprias mãos tocaram, anunciamos a voz outros. João, quando escreveu isso, ele escreve como testemunha ocular. Então, tem alguém que falou, olha, eu não estou escrevendo algo que eu estudei, eu estou escrevendo algo que eu vi. O próprio Lucas, o evangelho de Lucas me chama bastante atenção, porque o evangelho de Lucas, você sabe que ele está escrito, e qual que é a consequência da sequência de Lucas? É o livro de Atos. O evangelho de Lucas foi escrito no mesmo molde de um dossiê para ser apresentado no tribunal. E sabia que Lucas, além de médico, era advogado? Você sabia disso? O cano moratoriano e o testemunho de Egéria falam que Lucas era estudante de leis, além de médico, ou jurista. E ele escreve como advogado mesmo. O dossiê de Lucas, o evangelho e o livro de Atos, é muito parecido com os dossiês romanos. Ele foi preparado para ser apresentado no tribunal. E o interessante é que o livro de Atos termina de uma maneira muito abrupta. Como é que o livro de Atos termina? Você se lembra? Paulo na cadeia aguardando a sentença de César. A impressão que eu tenho de ver essa tese é que o livro de Lucas foi escrito para servir de depoimento no julgamento de Paulo perante César. Por isso que o livro de Atos fala mais de Paulo do que dos outros. É só uma digressão isso aqui. E olha como é que Lucas realmente escreve. Eu vos transmiti, irmãos, em primeiro lugar o que eu mesmo recebi. Que Jesus foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, cumprindo nisso o que diziam as escrituras. Perdão, isso aqui é Paulo, viu? Ressuscitado, ele apareceu primeiro a Quefas, depois aos doze e mais tarde de uma só vez a mais de quinhentos irmãos, a maioria dos quais ainda vive tendo alguns morridos. Em seguida apareceu também Tiago, depois a todos os apóstolos e por último a mim. Quem escreveu isso? Paulo, que era opositor todo do cristianismo e inimigo da fé cristã. Paulo escreve, tem provas que ele ressuscitou, quinhentas pessoas testemunham isso. Pergunta para elas. E Lucas, que eu acabei antecipando naquela hora, Lucas começa o evangelho assim. Visto que muitos ouvem que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles, testemunhas oculares, ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de a curada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito Excelentíssimo Teófilo. Uma descrição, uma exposição em ordem. Excelentíssimo Teófilo é um pronome de tratamento. O Teófilo deveria ser juiz, magistrado, alguém ligado ao tribunal que recebeu o dossiê de Lucas. Vocês acham que Lucas escreveu uma mentira num dossiê sendo enviado a Roma? Mas ok, alguém pode falar assim, ah pastor, mas esses aí eram discípulos de Jesus, o testemunho deles é meio tendencioso. Então vamos buscar fora da Bíblia. A primeira coisa que eu queria dizer é que McRae dizia que o consenso geral tanto entre estudiosos liberais quanto conservadores é que Lucas é erudito. O seu grego é muito próximo ao clássico e ele escreve como homem estudado. Aliás, William Ramsey era um ateu especializado em história romana que resolveu provar que a Bíblia é mentirosa. E sabe o que ele fez? Ele foi pesquisar o Evangelho de Lucas. e depois que ele estudou Lucas como historiador ateu ele viu que Lucas é tão preciso que ele acabou se convertendo e terminou sua vida como cristão. E olha o que ele escreveu no livro dele. Os grandes historiadores são os mais raros dos escritores. Eu reconheço Lucas entre os historiadores de primeira classe. Então quando você pega o jeito que Lucas trata é... Mas de qualquer maneira, pastor, é tendencioso. Então tá bom. Nós temos depoimentos fora da Bíblia de Jesus? Temos. Mas são poucos. Ah, por que são poucos, pastor? Deveria ser muito. Jesus andou pelo mundo. Ele pregou. Deveria ter mais gente falando dele. Não. Por que não? Em primeiro lugar, o ministério de Jesus foi bastante limitado no começo. Jesus ficou em torno do mar da Galileia e no máximo até Jerusalém. 120 quilômetros. No máximo. Jesus não ficou rodando pelo mundo. Ele só saiu de Israel quando o criancinho que foi pro Egito. Talvez passou em Decapolis. A Bíblia fala que teve época que ele foi pros lados de Tiro e Sidon. Mas ele não rodou. Jesus não teve em Roma, Grécia, Itália. Segunda coisa. A maioria dos documentos antigos estão perdidos. Quem trabalha com história antiga, especialmente arqueólogo, trabalha com fragmentos de história. Eu não tenho nenhuma prova arqueológica da existência de Alexandre o Grande. nenhum historiador que eu conheço duvida da existência de Alexandre. Mas o documento mais antigo mencionando Alexandre o Grande data de 300 anos depois da morte dele. Entenderam o que eu falei? O documento mais antigo mencionando Alexandre o Grande a vidas paralelas de Plutarco data de 300 anos depois da morte dele. E eu não tenho o original desse, não. Eu tenho uma cópia que data de 600 anos depois. Não, Daniel, não menciona o nome de Alexandre. Não, mas não menciona Alexandre ali. Não fala o nome dele. Não fala o nome dele. E eu não vejo ninguém duvidando da existência de Alexandre. Esse é o ponto que eu quero colocar. Se eu perguntar na UNB, na USP, na Unicamp, você duvida que Alexandre existiu? Não. E Jesus? Ah, Jesus, eu duvido. Por quê? Porque eu não tenho tanto documento fora da Bíblia falando de Jesus, mas também eu não tenho documento falando de Alexandre. O que eu tenho é 300 anos depois da morte dele. Entenderam a discrepância? Por que que eu tenho poucos documentos sobre Alexandre e sobre Jesus? Muitos documentos foram perdidos. Lembra? A Biblioteca de Roma foi incendiada, a Biblioteca de Alexandria, de Constantinopla. Muitos documentos se perderam. E uma terceira razão porque eu tenho pouca coisa sobre Jesus. Ele não foi reconhecido oficialmente em seu tempo? Se Alexandre o Grande, que foi Alexandre, eu não tenho nenhum documento sobre ele, a não ser 300 anos depois da morte dele, imagina Jesus. Agora, vamos continuar. Mas apesar de tudo ter alguma coisa, tem. Jesus tem mais depoimento perto da época dele do que Alexandre o Grande. Olha o que o Talmud diz. O Talmud fala, tem essa passagem muito intrigante. Na véspera da Páscoa, penduraram a Yeshua Ha-Nosri. Alguns pensam que esse Yeshua Ha-Nosri é uma corruptela hebraica de Jesus de Nazaré. O penduraram, é interessante que em hebraico o verbo pendurar pode significar tanto enforcar como crucificar. Penduraram no madeiro. Então, alguém foi enforcado ou crucificado na véspera da Páscoa, da Pessa. Isso é importante porque os críticos diziam uma das provas que o Evangelho é mentiroso é que os judeus não aceitariam crucificar alguém na véspera da Páscoa que eles estariam contra a lei. E a Bíblia fala que Jesus foi crucificado na época de Páscoa. É mentira. Em primeiro lugar, não é mentira porque embora o Brasil não tenha pena de morte, isso não significa que alguém não é morto. Vocês estão entendendo o que eu falo, né? Vamos supor que agora eu negue que o DOPS matou pessoas porque o Brasil não tem pena de morte. Se o Brasil não tem pena de morte, então é mentira todos aqueles relatos das pessoas foram mortas na época da ditadura. Não, não é mentira. mas coisas acontecem contra a lei. Jesus pode ser morto contra a lei. E aliás, o próprio Talmud menciona alguém que também foi morto na véspera da Páscoa. O próprio Talmud fala e diz o seguinte, um arauta esteve clamando acerca dele. Este homem será levado para ser apedrejado por ter cometido magia e levado o povo a cometer idolatria além de desviar Israel. Se alguém conhece alguma coisa a seu favor, que dê depoimento, mas não se encontrou nenhuma testemunha favorável a ele e penduraram-no na véspera da Páscoa. Então eu tenho aqui uma fonte fora do Evangelho que menciona um judeu chamado Yeshua Hanosri que foi pendurado, crucificado na véspera da Páscoa. Mas eu tenho outros depoimentos. Flávio José. Esse depoimento de Flávio José ele é tão importante. Flávio José, só para situar quem não saiba, é um historiador judeu que viveu no primeiro século ele bandiou para o lado dos romanos e teve a desdita de ver Jerusalém sendo cercada e destruída no ano 70. Como uma espécie de meia culpa ele escreveu o livro Antiguidades Judaicas e a Guerra dos Judeus para assim aplacar um pouquinho a consciência. E ele, como historiador menciona a existência de Jesus. Esse texto é tão interessante que sabe o que os críticos falam? É bom demais para ser verdade. Esse texto é falso. José nunca escreveu isso. Só que o curioso é que quando você pega todos os manuscritos de Josefo que a gente encontrou até hoje até uma cópia árabe de Josefo esse depoimento está lá. Se ele fosse falso ele deveria ter sumido os originais e ele dá a linguagem que o Josefo usa. Olha o que ele fala. Por esse tempo surgiu Jesus. Homem sábio. Se é que na realidade se pode chamar homem essa parte realmente parece que foi um acréscimo mas o resto não. Ele era obrador de feitos extraordinários então ele fez milagres e mestre dos que aceitam alegremente coisas estranhas. Ele arrastou após si gregos e judeus e muitos gregos. Ele era considerado messias embora pilados por acusação de nossos chefes o condenasse à cruz aqueles que o tinham amado desde o princípio não cessariam de proclamar que passado o terceiro dia apareceu-lhes novamente vivo. Os profetas de Deus tinham respeito dele. Ademais até hoje a estipe dos cristãos assim chamada por referência a ele não deixou de existir. Você vê ali fala que ele foi crucificado que ele foi morto que falaram que ele ressuscitou está fora da Bíblia. O outro texto é de Tácito. Tácito quando fala do incêndio de Roma ele diz Nero apresentou como culpados e condenou a tortura aquelas pessoas odiadas por sua torpeza a quem a população chamava de cristãos. Então o nome vem de Cristo que no principado de Tibério o procurador Pôncio Pilatos entregou ao suplício. Plínio Moço também fala dos cristãos quando ele era governador da Bitínia que estavam habituados a se reunir em determinado dia antes do nascer do sol e cantar um cântico a Cristo que eles tinham como Deus. Suetônio também fala que Cláudio expulsou de Roma judeus que sob impulso de Crestos que pode ser ocultado de Cristo se haviam tornado causa de frequentes tumultos. Todas essas informações nos dão a entender que Jesus era um personagem real. Aliás Roderick Dirkley catedrático da Universidade de Oxford falou nenhum desses depoimentos extra bíblicos sobre o fato de Jesus permite supor a mais leve ideia de que ele não fosse um personagem real. E eu posso dizer para os irmãos que hoje até ateus admitem que Jesus existiu. Isso não é problema mais hoje. Agora tem a segunda pergunta a mais importante ele era mesmo o filho de Deus? Será que os evangelhos contaram a verdade? Eu vou fazer a pergunta ao contrário eu até dei um aceno sobre ela hoje de manhã quando eu respondi a uma pergunta de alguém que estava sentado ali. Eu dei um aceno se os evangelhos não escreveram uma história verdadeira por que que eles escreveram a vida de Jesus? John Dominic Crossan e outros pensam assim o mestre deles foi crucificado morreu vergonhosamente na cruz então para abafar o escândalo da cruz eles criaram um mito sobre Jesus que ele ressuscitou entenderam o ponto? Criaram para abafar um pouquinho o escândalo da coisa ali. Será que é verdade? Será que os evangelhos seriam realmente uma propaganda aí eu faço a pergunta ao contrário se Jesus fosse um personagem inventado como os evangelhos deveriam ser? Eu quero ter bem claro se os irmãos entenderam o raciocínio que eu estou levantando se os ateus estiverem certo e Jesus foi um personagem inventado como o quadro de Pedro Américo foi inventado como deveria ser os evangelhos? Se Jesus fosse fruto de um marketing lembra que eu dei a definição de marketing de manhã? Uma maneira inteligente de convencer você a comprar o que você não precisa com o dinheiro que você não tem para mostrar quem você não ama aquilo que você não é isso é o marketing na época da minha avó é interessante que as camisetas eram para cobrir o corpo hoje a etiqueta tem que ir por lá de fora né porque é para mostrar quem você é será que os evangelhos eram marketing se jesus foi inventado como deveriam ser os evangelhos bem diferente do cristão se jesus foi criado para fazer uma propaganda do cristianismo não tem problema em primeiro lugar eles jamais mostrariam seu protagonista conversando com mulheres em público ou tocando crianças porque isso era de mau tom na época um homem conversar com mulheres em público não era de bom tom uma mulher não se dirigia a não ser ao marido ou ao pai dela e em público de maneira muito discreta e a bíblia mostra jesus conversando com marta com maria com a mulher samaritana de vida duvidosa e sendo samaritana isso era um escândalo tão grande que eu pergunto se os evangelistas escreveram o evangelho como uma propaganda para atingir os judeus deram um tiro no pé é ouvir o grande pregador do evangelho ele já fechou quatro igrejas e está sendo denunciado por roubo de dízimos e detalhe ele detesta pessoas negras se essas coisas fossem verdade e você quisesse trazer esse pastor você ia contar isso você ia tentar o que abafar se alguém está sendo candidato a político e teve um passado que causa escândalo o que o pessoal vai fazer vai abafar concorda comigo ou não vai tentar abafar e o evangelho mostra escândalos de jesus que não eram escândalos morais porém socialmente falando eram coisas que iam contra a pregação botar jesus sentado num poço ao meio dia conversando com a mulher samaritana o judeu dizia que aquele que aceita o pão do samaritano é como aquele que come a carne de porco é melhor ver a torá mastigada pela boca de um porco a pronunciada pelos lábios de um samaritano e jesus usa uma samaritana como missionária dele e conversa com ela e o evangelista joão ainda coloca isso lá esse episódio era uma coisa que se aconteceu por que por que eu estou colocando se eu estou seguindo o raciocínio do ateu se aconteceu era para ter sido o que abafado tirado fora então pastor isso é melhor nem contar outro detalhe se os evangelhos fossem uma propaganda eles criariam um episódio envolvendo a morte do herói não numa cruz mas ainda que eles não tivessem como abafar a morte de cruz eles não teriam como criar a ressurreição para abafar aquilo eu digo por que quem morria na cruz era maldito era maldito Rabírios foi um romano condenado a crucifixão e ele foi defendido por Cícero e Cícero falou olha gente a cruz é uma coisa tão terrível que vocês tem que lembrar que a cruz é um xingamento crux que latim era um xingamento a cruz não deveria nem ser pronunciada diante dos ouvidos de um cidadão romano e a partir daquela situação criou-se a jurisprudência que um cidadão romano não poderia ser crucificado e Jesus maior crucificado a cruz era xingamento xingamento e Jesus maior crucificado maldito que morre no madeiro a morte na cruz era uma coisa que os discípulos deveriam tentar o que? abafar esconder não proclamar e pior proclamar com orgulho eu me glorio na cruz de Cristo aí coloca Jesus falando assim quem tomar a sua cruz e vir sobre mim não faz sentido a cruz era objeto de maldição era objeto de maldição era pra esconder e a ressurreição não era uma maneira inteligente de abafar o escândalo da cruz não era ninguém acreditaria nisso outro detalhe se os evangelhos fossem uma propaganda eles não descreveriam os discípulos como sendo alguém precisando ser repreendidos eles colocariam como heróis de Cristo e os discípulos são uma vergonha né é verdade ou não é? é uma vergonha venha para a nossa igreja nós temos vários pastores aqui na nossa igreja esse aqui é o pastor fulano que está com o nome na receita federal com problema de sonegação de impostos esse outro aqui é o pastor deutrano que está sendo investigado pela receita pela polícia federal também por supostamente tráfico de drogas e armas esse aqui é o pastor deutrano que foi acusado de estupro esse aqui é o outro pastor misericórdia mas salvaguardados as devidas proporções é mais ou menos assim que os evangelhos mostram os apóstolos um nega covarde na hora que Jesus morre todos eles caem fora e eles viraram os líderes da igreja se eles como líderes da igreja seguindo o raciocínio de John Dominicross como líderes da igreja forjaram um documento para passar uma propaganda para te convencer de alguma coisa eles não iam colocar os podres deles ali vocês estão entendendo meu raciocínio? porque a acusação é que os evangelhos foram um documento preparado pela igreja para convencer as pessoas de uma mensagem de um Cristo que nem existiu daquele jeito se eles estavam com esse objetivo por que eles colocaram os podres deles nos evangelhos? é para esconder tudo Pedro era um líder da igreja e ele deixa colocar que ele mesmo negou Jesus outra questão se os evangelhos fossem uma propaganda eles não deveriam ter os duros discursos de Cristo quem quiser vir após mim negue-se a si mesmo se teu inimigo te bater numa face oferece a outra se um homem olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração já adulterou com ela isso aí não atrai isso repulsa venha para a nossa igreja você vai ter muitos problemas aqui você vai perder o seu emprego a sua família vai te odiar bem igual a teologia da prosperidade sua família vai te odiar você vai ter provação o diabo vai tentar acabar com você alguém vai querer vir? por isso que hoje a tônica está outra venha para cá que você vai ter empresa vai ter carro aí mostra o cabelo com 10 carros na garagem aí é um evangelho fácil mas não é esse evangelho que eu encontro na bíblia não eles odiarão vocês porque me odiaram a mim vocês são expulsos das sinagogas quem quiser vir após mim após mim tome a sua cruz a cruz hoje é uma coisa bonita cruz vermelha e tudo mas na época cruz imagina pega a sua cadeira elétrica minha irmã e venha comigo faz sentido? pois era assim que se lia a palavra cruz no primeiro século que propaganda é essa? ninguém compraria um produto desse terminando os evangelistas se fossem uma propaganda eles não inventariam um protagonista herói com medo da própria morte quando eu leio o Fédon descrevendo a morte de Sócrates Sócrates brinca com a morte ele brinca aliás Sófocles que é um escritor romano quer falar o seguinte viver e morrer gloriosamente esse é o dever de todo homem prudente Jesus não morre gloriosamente ele tem medo como é que você descreveria um herói que você quer vender uma propaganda ele tem medo é um rimando a vida é um super homem você já vê esses filmes de ação aí né o camarada eles batem ele continua e o Jesus da Bíblia estou falando com muito respeito mas para seguir o raciocínio dos ateus ele é pateticamente medroso com todo respeito ele sua sangue de medo ele implora o pai para não morrer ele implora o pai para não morrer essa não é a característica do herói que atrairia gregos e romanos não é alguém que chora que tem medo jamais pega a literatura passada antiga e você não vê um escritor greco romano descrevendo assim nenhum dos heróis nenhum dos heróis eles também não permitiriam o leitor saber que Cristo o filho de Deus não conseguiu nem carregar a cruz até o calvário deixou cair precisou de um estranho vir ajudar pediu sede pediu água para o inimigo que se humilhou porque se tem uma coisa que uma pessoa tem que manter a sua dignidade ele se humilhou estou com sede ele grita Deus meu Deus meu por que me desamparaste são coisas que se o evangelho fosse uma propaganda deveriam ser editadas retiradas olha o que Aristóteles dizia só o homem está na ética nicômico só um homem estúpido aceitaria os insultos e ensinaria os seus discípulos a fazerem o mesmo se os evangelistas quisessem produzir uma propaganda deveriam seguir conselhos como de Aristóteles mas Jesus falou para a gente aceitar o insulto na ótica de Aristóteles Jesus era um estúpido Aristóteles também dizia que o sigilo é conhecido apenas pelos covardes e no evangelho de Marcos Jesus curava e falava assim não conta para ninguém quem te curou vocês estão percebendo que os evangelhos infringem todas as regras de propaganda da época então só tem duas hipóteses duas hipóteses letra A racionalmente falando quando eu olho os evangelhos e o tanto de erro de marketing que eles possuem ficou claro isso para os irmãos eu tenho uns exemplos aqui eu podia dar mais quando eu olho os evangelhos e vejo o tanto de erro de marketing que eles possuem eu só tenho duas conclusões letra A ou eles eram péssimos em marketing e propaganda talvez o rascunho foi publicado sabe o que era sabe o que era para ser retirado foi publicado e ou segunda opção eles eram honestos o bastante para descrever os fatos como eram mesmo que não fossem politicamente corretos e esta é uma questão psicológica do ser humano quando alguma coisa muito forte acontece com ele verdadeira e mexe com ele primeira coisa não aguenta ficar calado você sabe disso se você sair agora e um anjo aparecer para você você vai esfregar o olho você vai falar não pode ser primeira coisa você não vai aguentar ficar calado segunda você vai descrever e falar assim eu sei que você não vai acreditar mas um anjo apareceu para mim eu sei que você não vai acreditar eu sei que eu pareço louco eu sei que se eu ouvisse alguém falando o que eu estou falando eu ia dizer que era mentira mas eu vi ou seja eles não estavam preocupados em convencer eles estavam preocupados em testemunhar os evangelhos não foram escritos como uma propaganda com o fim de convencer alguém a comprar uma ideia eles foram escritos como uma uma ideia que eles testemunharam e que o próprio Paulo descreveu é uma loucura é uma loucura e eu quero terminar dizendo que o próprio Pedro falou porque não demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade e lembre que quando Pedro escreveu isso ele pouco tempo depois foi crucificado de cabeça pra baixo por amor do que ele escreveu uma coisa que me chama atenção irmãos eu nunca vi alguém em sã consciência ter a coragem de dar a sua vida por sua interpretação de Shakespeare você já viu alguém especialista em Machado de Assis ter a coragem de morrer por sua interpretação de Machado de Assis já viram? mas as pessoas tiveram coragem de morrer por aquilo que eles testemunharam de Cristo então não há propaganda é uma história real se fosse uma propaganda os evangelhos não estariam como estão e é interessante que eles não se preocuparam em editar e melhorar o testemunho mas colocaram como realmente aconteceu quando eu apresentei uma palestra sobre isso nos Estados Unidos um ateu se levantou no final e falou comigo assim irmão você não pode esquecer que o escândalo é uma forma de propaganda eu falei escândalo é uma forma de propaganda hoje Madonna escandaliza e faz propaganda realmente mas no passado não mas tem uma coisa que eu queria te fazer uma pergunta de volta se você ainda insiste que os evangelhos são uma propaganda quando você faz uma propaganda você quer vender alguma coisa e ganhar algo concorda comigo? sim ou não? o que os evangelistas ganharam com essa propaganda que eles criaram? morte morte aí ele deu as costas nervosas e saiu quando ele deu as costas nervosas e saiu o outro professor falou assim não liga não parabéns ele tem que ter teólogo falando assim mesmo e a gente quando vai para esses congressos tem um tag aqui um crachá com a universidade se representando e as professoras de Harvard então se você está sendo desafiado na sua universidade por um professor ateu que acha que o evangelho é tudo ridículo eu respeito a oposição do seu professor mas ele não é o único intelectual do mundo não e há muita gente boa que discorda dele e eu creio no evangelho justamente pelo escândalo que o evangelho apresenta porque se fosse uma história muito bem montadinha eu sei que ela foi preparada como muita propaganda da TV para me convencer a Coca-Cola tem aquele formato da garrafa para me convencer a comprá-la a Nike tem aquela cor aquele formato para me convencer a comprar o cinema tem aquele apelo de audiovisual para me convencer a comprar esse produto e quase todos nós e aqui eu estou encerrando eu quero dar uma sugestão para os jovens cuidado porque não quero criar fanatismo em ninguém por favor a diferença entre veneno e remédio é uma questão de dosagem mas ao mesmo tempo que eu não quero criar fanatismo em você eu quero que você seja um jovem que a cabeça não exista apenas para separar orelhas mas que Deus lhe colocou a mente para pensar para questionar você já notou que muitas vezes as pessoas não querem vir para a igreja e falam assim a igreja tem muita lei muita ordem não pode fazer isso não pode fazer aquilo não pode comer aquilo você já notou como é que a propaganda é sempre ordem assista agora tela quente oferecimento beba Coca-Cola use Raider compre isso invista naquilo vista aquilo outro faça ligue compre aja vá e você faz tudo e por que você faz porque a moda mandou porque a tv mandou porque a mídia mandou a mídia contrata estilistas para fazerem um tipo de roupa para colocar na novela a menina usando para convencer você a comprar aquilo e usar para você sentir gente porque se você não usar aquela roupa da moda você não é gente você não é aceito na galera aí você usa e dá dinheiro para o outro andar de iate e de avião particular aí pô o Justin Bieber usando aquele tipo de roupa para os jovens todos imitarem e eu acho interessante que por mais que na igreja a gente fale de pessoas como Madre Teresa de Calcutá Gandhi Paulo ninguém quer ser como esse eles querem ser como Justin Bieber e como Madonna e como Beyoncé e Shakira onde estão os nossos heróis? onde estão? é como Neymar Neymar cortou o cabelo daquele dia igual a Arara tem um monte de cortando o cabelo igual a Arara só que tem uma diferença Neymar não morreu por mim na Cruz do Calvário nem Ronaldinho Gaúcho e essa é a diferença básica eu conheço o artista e o jogador de futebol mas ele me conhece e esse mundo da mídia bota um monte de coisa ele determina o que você vai comer ele determina o que você vai beber ele determina o que você vai vestir ele determina o que você vai assistir ele determina tudo e você segue bonitinho sem questionar quando a Bíblia para o seu próprio bem pede coisas para você você não quer seguir porque você quer ser rebelde por isso que eu creio no Evangelho porque diferente da mídia não teve um bando de psicólogos estudando o comportamento humano para fazer uma propaganda para me convencer a comprar o produto deles mesmo que eu não queira existe um trocadilho em inglês vocês sabem que comprar em inglês é to buy to buy aí eu li um livro chamado Biology mas não de Biology de Biologia Biology entenderam? a ciência de convencer as pessoas a comprarem coisas não pense que você é tão esperto eles querem você eles querem você os melhores psicólogos os melhores sociólogos os melhores cineastas fazendo tudo para convencer você a comprar a ideia deles o produto deles mas quando eu vejo esse livro ele é honesto ele não foi escrito com a pretensão de me convencer de nada mesmo porque quem convence é o Espírito Santo ele foi escrito contando uma verdade que eles mesmos admitiram ser loucura mas é verdade e se é verdade eu creio e foi graças a esse livro que transformou a minha vida que eu descobri que eu e Jesus seremos sempre a maioria e se você esquecer tudo o que eu falei nessa noite lembre-se disso você e Jesus são a maioria eu diria até mais a maioria esmagadora onde quer que você esteja então não entregue a sua fé para o diabo em nome de Jesus nós estamos num grande conflito entre as forças do bem e do mal não há neutralidade não brinque com sua salvação e que Deus abençoe tremendamente você eu como cristão irmãos de vocês em Cristo Jesus e adventista que aguardo a volta do Senhor estou todos os dias esperando meu Senhor voltar confesso perante os irmãos aqui está demorando mais do que eu gostaria está irritantemente demorando mas eu vou continuar esperando porque Jesus voltará e quando ele vier no céu com poder e grande glória eu quero que ele olhe para mim e fale vem meu filho você foi fiel no pouco sobre o mundo te colocarei você é meu filho valeu você venceu e eu quero encontrar vocês naquele dia para a honra e glória do nosso Senhor que Deus abençoe sua vida nunca perca sua salvação e a sua fé em Deus em nome de Jesus amém amém